o salve saulo galerinha a primeira cobrança decisões pênalti aí tá corrente goianense o goleiro também tem antevisão de craque imaginou o que o batedor ia fazer foi muito bem na bola acertando essa penalidade máxima a equipe fica dois gols na frente agora eles estão com dois gols na frente se ela entra diminui a vantagem a responsabilidade que defesaça nesse caso é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa terceiro cobrador dessa disputa pênalti não é loteria mas é muita tranquilidade foi o que ele teve de sobra nessa cobrança bom se ele perder agora acabou hein se perder agora sairão derrotados pênalti o 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